Eu adoro ficar perto dos meus amigos, porque você começou a andar com o besta do Eric, mas nem sempre eles conseguem ficar juntos. Cara, tu fez meu dia, velho. Não tá frescando com minha cara? E agora a gente tá aprendendo a lidar com nossos sentimentos. E na novela Poliana Moça, que saiu mais uma chamada, o João não leva jeito para a dança. E a aluna nova Song Park, a manda super bem. Então ele tentando ensaiar com ela, mas não deu muito certo. E o Eric chegou bem na hora e viu tudo. Toda a cena de dança do João. Ele imediatamente riu, disse que ganhou o dia dele com o João dançando super esquisito. O João não gostou, já partiu pra cima do Eric. Eric não tomou jeito mesmo, né gente? Mas fiquem ligados que já já tem mais vídeos e resumos pra vocês aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar os sininhos e corre aqui no canal pra assistir os nossos outros vídeos. Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal. Então corre, se inscreva e assista. E não esqueça de deixar aquele super like pro canal. De estreia, Poliana Moça. E não esqueça de deixar. E não esqueça de deixar. Obrigado.